Até o dia 15 de fevereiro, todos podem pagar o IPTU com descontos. E o munícipe que optar para o pagamento à vista, ele tem 10% para todos os imóveis, mais 10% de desconto, caso ele não deva nada para a prefeitura. E para aqueles imóveis que entraram com um pedido de desconto complementar, que é a árvore de cheira, número, caixinha do correio, tem mais 20%. Então isso dá quase 40% para pagamento à vista. Diferente de quem pagar parcelado. Quem optar pelo parcelado, que também vence 15 de fevereiro, ele vai ter o desconto de pontualidade, que é 5%, e aqueles imóveis que entraram pedindo os descontos complementares, ele leva uma porcentagem de 50%. Então ele pode ter até mais 10% de desconto. O objetivo é que os 56 mil carnês sejam entregues. Mas caso isso não acontecer, até os vencimentos é necessário ir ao poupa-tempo. Não recebeu o carnê. O correio tem um prazo para a entrega final. Mas se até o dia 15, que é o primeiro vencimento, se o munícipe não receber, procura o poupa-tempo, tem que verificar o endereço de correspondência, porque é por esse endereço que é verificado a entrega, então pode ter algum erro. Então a nossa orientação é que vá até o poupa-tempo, ou que vá na internet, que isso também está disponível na internet, para não perder os descontos. Pagamentos de forma integral ou com parcelamento sem atrasos concorrem a um carro zero no final do ano. Esse ano temos a campanha do IPTU premiado 2019, que em dezembro a gente vai estar sorteando um veículo zero quilômetro, igual em anos anteriores.